Fala, fiotes! Cansou do Egito? Deixou pra lá as múmias do seu faraó e nem saiu da tumba? Você precisa de novos ares! E hoje é isso que eu trago pra você. Eu sou o Kalil e bem-vindos ao meu canal. Galera, já chega deixando aquele like violento espartano que só vocês são capazes de dar, beleza? Ajuda aí que isso aí impulsiona o vídeo e dá uma força muito bacana pro canal. Se não me conhece, não conhece meu trabalho, caiu aqui de gaiato, seja bem-vindo também. Dá uma espiada no meu conteúdo e se você gostar, fica com a gente, junte-se a nós. Bom, galera, hoje vamos começar aí uma saga longa, uma saga fabulosa, recheada de cores, desafios, perigo, adrenalina e sangue jorrando pra tudo quanto é lado. Sim, fiotes! Finalmente! Depois de trocentos gameplays aí e vídeos diversos postados, né? Depois de muitos canais grandes já terem até postado o fim do game. Bom, eu vou começar o gameplay de Assassin's Creed Odyssey oficialmente aqui no nosso canal. Galera, mesmo que vocês nem tenham mais interesse em ver o início do jogo, em ver a história, estejam focados só em curiosidade, né? Eu peço pra vocês, dá uma chance, beleza? Dá uma chance pra nós que somos canais bem pequenininhos, que quase não temos visibilidade, que ainda fazemos esse trabalho não por dinheiro, mas sim por amor, tá ligado? Que, cara, Deus vai te recompensar, neguinho. Glória a Deus! Bom, galera, vamos lá? Vamos conhecer esse game juntos? Eu tô muito ansioso, vocês sabem, né? Que até o maior foco aqui do nosso canal é Assassin's Creed. E, cara, depois de Origins, eu reapaixonei... Eu acho que existe essa frase, sei lá, essa palavra, né? Eu reapaixonei pelo jogo, cara. Eu me apaixonei de novo pela franquia, que pra mim já era magnífica, mas agora, com todos esses elementos de RPG que eles colocaram no Origins, e eu já sei que melhoraram muito, né, no Odyssey... Ah, mano, é um novo relacionamento. Beleza? Bora lá? Já é. Ai, caramba! Prepara o coração. Nós estamos prontos, meu rei. Dizem-me, Nekis. Você nunca foi pesado com seu filho? Não, nunca. A vida dele é tudo que eu tive a honra de saber. Eu gostaria de ter ido pesado com seu filho. Mas não... Essa é a Batalha dos Trezentos, galera. Aquela mais famosa, né, onde os espartanos enfrentaram Xerxes, o persa, junto com seu exército na Batalha em Termópilas. Todas as respostas, todas as respostas que você tem tomado, tem levado a esse momento. Todas as respostas de sangue, sangue, e dor, tudo isso, tem levado a onde você está, agora. Ah, moleque! Meu Deus, cara. Que insano, que insano. Louco é pouco. Da hora, velho. Inclusive, galera, nós já até fizemos, né, uma cobertura sobre o primeiro gameplay que vazou, né, desse momento no game, que é o início. Dá uma olhadinha no card, que lá eu falo bastante e detalho, né, sobre essa guerra, o que causou, como que ficou, quem era a Leônidas. Vale muito a pena. Dá uma espiada lá, eu espero que vocês gostem. Esse cara não existia, velho, ele era insano demais. Bora lá! Aí, ó, mesma coisa. Cara, o comando, mesma coisa que do Origins, pelo que eu vi. Aí, ó. É a mesma coisa. A esquiva é a mesma coisa. Ah, vocês viram o que eu fiz aqui, pessoal? Aperta L1. E ele usa um golpe especial ali do lado, ó. Ó. O chute de Sparta, do filme, né, dos 300, vocês viram? Espetacular. Pô, ainda bem, cara. Ainda bem que não mudaram o comando. Ó, usei mais um. Eu tenho quatro poderes ali, quatro habilidades, tá ligado? Cara, a jogabilidade tá muito fluida. Muito legal. Ó, ele ativa tipo uma Rage, né? Uma Fúria. Igual o Kratos, tá ligado? Eu acho que tira mais dano, sei lá. Ai, caramba, cara. Toma. Cara, é muito legal. Spartan. Chutão. Spartan Kick, tá ligado? Cara, uma coisa é ter visto os caras jogando, outra coisa é você jogar. Cara, que emocionante, tá ligado? Batalha Campal. É, aperta R3, esmira. Cara, igualzinho no Origins. Isso já facilita muito o gameplay pra quem jogava, né, o game anterior. Segure quadrado pra... Ai, que legal, velho. Olha lá, ó. Se mantermos, né, pressionado o quadrado, ele esquiva, né, de maneira mais drástica. Tipo, roladinha. Que da hora, velho. Que da hora. Cara, eu não sei o que eu fiz aqui. Não sei o que eu fiz aqui pra fazer essa defesa, mano. Esse contra-ataque, né, na verdade. Morreu? Já é. Jerxes, nose of the path, behind the mountain. They're coming. Caraca, mano. Cara, eu tinha esquecido disso. Hoje... Foi um dia que os persianos nunca vão esquecer. Amanhã... É um dia que o mundo vai se lembrar. Fantástico. A Layla. Vocês lembram dela? É com quem jogamos, né, no presente. Lá no Origins. E aqui continua com ela. Uau! Isso é grande, Layla. Você realmente pensou que é a espira? Essa é a... O livro estava quase bem no topo dela. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Ok. Vamos começar ela. Você está certeza que nós podemos confiar essa coisa? Eu quero dizer, o livro pode ser... Eu só comecei, Victoria. Você é o boss, boss. Eu vou preparar para você. Ok. Então, vale a importância. Eu fiz alguns mudanços desde o último ano aqui. Não há mais tempo com a indústria de tecnologia hoje em dia. Eu posso acelerar a simulação para a sincronização máxima, se você está preparando. É, vamos jogar normal, né, cara? Eu acho que... Até a gente familiarizar com o game. E depois a gente consegue mudar também, então. Vamos pegar isso um passo em um tempo. Entendeu? Se você está procurando algo mais intenso, eu posso ajustar a situação. É, lá. Modo guiado, uma experiência mais tradicional, marcadores estarão sempre visíveis, de objetos de missão, são fornecidos automaticamente. E o de exploração, o que será? É, isso é novo, né? É preciso investigar o mundo para descobrir... Tá, vamos usar o modo guiado que é o padrão, né, meu? Hum, elas estão falando do... O pai do Desmond, né? Que a Lila encontrou no final do game Origins. Quem está jogando está ligado. Bom, galera, e é isso aí. Como vocês já sabem, né? Pela primeira vez a franquia está disponibilizando aí para a maior imersão e opção, né, dos jogadores, está escolhendo entre sexo masculino ou feminino, sendo Alexis de um lado e Cassandra de outro. Então, galera, como Cassandra é o personagem canônico, vamos jogar com ela, beleza? Posso estar errado, mas eu acho que faz mais sentido. Depois nós podemos, né, futuramente, fazer até outro gameplay com Alexis para a gente ver qual é que é a dele, tá ligado? Beleza, começamos. Ó, o game se passa, galera, vocês estão vendo ali? 431 anos antes de Cristo, cara. Então ele se passa aí muito tempo antes da história do nosso querido Bayek lá em Origins, né? Vocês estão ligados. Acredito que esse jogo tem muito a nos oferecer e, inclusive, né, muito a nos revelar, não só sobre as histórias de assassinos, mas acredito que estamos para descobrir aí a origem dos Templários, cara. E até mesmo muito mais sobre a civilização ISO, né? Aquela galera lá que é tido desde o primeiro Assassin's Creed como a primeira civilização. Então, é, eu estou sim, muito ansioso. É, eu estou sim, muito ansioso. É, eu estou sim, muito ansioso. Eita, pega. Eita, pega. O direcional pra... Ai, caramba. Nossa, nem deu tempo de ler, velho. L1 e R1. Ah, ah! Foi dessa forma que nós conseguimos usar o contra-ataque com Leônidas, tá ligado? Apertando os dois botões juntos. Show. Onde está? A última semana? This shit happens every week. I can't keep doing this. Anna, thanks for the warning. What happened to you? It's nothing, Phoebe. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Apparently not. Of course. Help yourself. You hungry too, Ikaros? Do you think Zeus would bless me with an ego like he blessed you, Cassandra? Maybe you could ask him for me. I'll try to put in a good word for you. Finally. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. What? A vineyard? Malaka. It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Here, people, it's the same thing. Everyone knows that this game also brought a new narrative, right? You are who will define the path of the story and the end of your life. Since when has he had a vineyard? Yesterday, I think. So, Marcos, who owes Midrach me, is buying vineyards. With what money? I don't know. Where can I find Marcos's new beautiful estate? You know the statue of Zeus on Mount Ainos? It's south of that. Aí, agora, como não tem mais nenhuma opção, vamos continuar. Well, I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. I'll go tell Marcos you're coming. Ah, ah! My head! Escolhas. Ah lá, o que eu tava falando pra vocês, ó. As escolhas que você faz terão consequências tanto diretas quanto indiretas. Pense bem nas suas escolhas, pois algumas afetam a história e são permanentes. Olha aí. Deu fora daqui ou você vai morrer. Posso matar os caras. Bom, eles tão só cumprindo ordens, então, deu fora daqui. Beleza. Pegue seus equipamentos. Ó, a mesma coisa pra escalar aqui no Origins. Interagir. Beleza. Pegamos aí três itens, né? Então, aqui tá o inventário, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, então. Pegamos um torso, acho que foi, né? Não, capacete não, mano. Capacete eu não peguei nenhum. Ali, ó. É torso mesmo, hein? E aqui... Um cinto, ok? Acho que foi o que nós pegamos só, né? Foi. Os outros itens que estão ali são itens que eu comprei. E depois eu vou estar trazendo um vídeo específico sobre isso pra vocês. Então, beleza. Encontre e fale com Marcos. Marcos comprou um novo vinhedo em Cefalônia. Ele está na parte sul do Monte Ainus. Ok. Fica pra lá, então. 318 metros. Ah, muito massa isso. Tomb Raiders, tá ligado? Ah, não tem cavalo ainda. Tentei chamar um cavalo, não deu. Se é que é o mesmo comando, né? Aqui no Origins. Mas acredito que sim. Ah lá, o mesmo esquema que nós fazíamos com o Bayek e a Senu. Agora a gente pode fazer também com o nosso protagonista escolhido, né? Cassandra ou o Alexios. Usando a águia de nome Ícaros. Ela seleciona uma área e aponta pra você aí o que tem de itens por perto ou até mesmo inimigos. Isso é bem legal. E as cabrinhas, os bichinhos, será que dá pra matar? Ah, vazou. Acho que sim, né? Pra poder pegar itens e fazer roupas e tal. Acho que é a mesma coisa. Ah, é lá. Ícaros matou pra mim, olha lá. E peguei. Um chifre de Bex e couro macio. Ok. Galera, eu tô muito feliz de estar jogando esse game. Vocês não têm ideia. Quem é fã da franquia, velho, pira com essas novidades, tá ligado? Aí, chegamos. Bom, eu estou dizendo que você não pode fazer isso. Por que? É minha farm. Eu posso plantar o que eu quero. A gregos vão morrer aqui. Todos eles. Você tem que esquecer o que você sabe sobre o passado, meu amigo. Todos nós vamos revolucionar a vinha. Acredito, você vai voltar a ver esse dia e... Cassandra, agradeceram de Deus. Phoebe found você em casa. Você não sabe fazer vinho, você vai fracassar. Porque você não sabe como crescer ou fazer vinho? Eu sou uma aprendizadora. Você crescer na vinho, você vai fracassar. Você vai fracassar, você vai fracassar. Ah, né? É muito simples, não é? Você me conhece melhor do que pensar que eu não tenho um plano? Marcos sempre tem um plano. Ok. Então, você tem o dinheiro que me manda? Eu tenho o dinheiro que eu manda? Você vai fracassar, mas você vai fracassar. Olha, as branquinhas Para perguntar e ter mais informações Sobre a situação Sobre a situação Sobre a situação Sobre a situação Oh, after, there's another matter I want to discuss with you After Fine, but I'm taking a horse It's too hot and too long a walk to go on foot But Think of it as interest, Marcos Everybody benefits Of course, my friend You shall have your pick I've made a choice I've made my choice Your breed has a few quirks that you might not be aware of I wouldn't want you to take an unworthy horse This is the one I want Are you sure? Because I'm sure Marcos Everybody benefits Especially you You've chosen the great Fovos He's never let me down Fovos Remember, meet me at the temple in Sami When you have your money from Duris Ah, after There's plenty of wine left to buy Don't fret Not now, you fool Phoebe's been taken By who? Thugs of the Cyclops Who else? Snatched her right off the main road Tell me where they went In the direction of Itimene Beeps The beach? Can she swim? I'll get her Yes, go But don't forget about Duris, Cassandra Beleza E assim começa Legal Vá ao acampamento de bandidos Pra resgatar Phoebe Já era, bichinho Mais dois de couro macio Legal Ó, vamos usar o Ícaros, né? Pra poder avaliar quantos negros tem ali O nível deles Ó, tudo nível 1 Então eles são iguais a mim, né? Vai dar pra brigar Quatro só Beleza Off we go now Let me go Suck it Or I'll tighten those ropes She'll make good ransom Drahmi for the Cyclops No one's gonna buy me from you They're all poor Keep quiet Phoebe Detecção Inimigos irão investigar se notarem você em uma área restrita Agache-se pra ficar menos visível e esconda-se Beleza Ah, mesmo esquema aqui no Origins Agora vai dar pra matar, quer ver? É, lá, ó Assassinar Assassina inimigos, né? Desavisados apertando o triângulo Aí, cara Cara, olha que louco As gramas, né? O mato, né? Ficou tudo vermelho com o sangue do maluco Isso é novo Olha lá O assovio também funciona Igualzinho Cara, quem tá jogando, né? Ou jogou Origins Vai se dar muito bem aqui Pelo que eu tô vendo, cara Não tem muito segredo, né? Pelo menos nos comandos, não Ó, tem um maluco aqui E um outro ali Vamos dar volta Pegar aquele primeiro Que dá pra usar os arbustos Tá ligado? Ah, e a mina Já era Mais um de ferro Beleza Galera, graficamente falando O jogo está espetaculeiro, meu Tá muito bonito Tá muito bom, cara Tá mais bonito ainda Que o Origins Na boa Tá mais colorido, tá ligado? Tá mais colorido, né? Ah, que massa Nicolaus Bem coisa de espartano mesmo, né? Ah, que massa Então são irmãos, cara Eu achava que você Que era uma história independente, né? Uma e o outro Mas não São irmãos Que massa Yes, padre Cassandra Cassandra Cara, bem louco Cara, bem louco Talos Talos The Stonefist Wants You Dead Talos The Mercenary? Am I EVER NOT In Trouble? Better Get him Before He Gets You He 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 Thanks Talos Eles estão atrás de você. Caçadores de recompensa como Talos são mercenários hostis que caçarão você sempre que houver um contrato de recompensa por sua cabeça. Ah, que massa, cara. Esses mercenários aqui existiam também lá no Origin, só que o nome deles eram Flactais. No menu mercenários, analise a sua posição, as recompensas de cada nível e tal, beleza. O nível do maluco, velho, é 5, tá vendo ali na cabeça dele? E eu sou 1. Então tá falando ali pra mim, se for melhor, né, evitar o cara até que eu esteja no mesmo nível que ele pra poder enfrentar, tá ligado? Aí, ó, Talos o punho rochoso. E se ganharmos dele, né, quando matarmos ele, olha a recompensa aqui, velho. É um torso, se eu não me engano é o torso que nós vemos a Cassandra e o Alexios usando na capa do game e nos pôsteres de divulgação, né não? Olha aí, ó. É uma armadura que exige o nível 5, ela tem o poder 28, dá 5% a mais de dano, 3% a mais com lâminas pesadas. Bacana. Ó, e pelo jeito, galera, vai ter mercenário pra baralho, olha isso, cara. Eu acho que é dos mais fracos, né, até o mercenário mais fodão que é o considerado, acredito eu, nível 1. Massa. Aí, uma luta com Talos. Não, a gente não vai fazer isso agora, nem somos bestas, né, porque se formos lá vamos morrer. O nível do cara é 5, nós somos 1, então não dá não. Ainda não. Cara, eu tenho que dar uma olhada nessa água, velho. Olha que perfeita, mano. Cara, depois a gente vai explorar bastante o mar. Vamos seguir. Vamos chamar o cavalo. Mano, o cavalo veio do mar. Beleza, beleza. Relevo, vambora. A próxima missão, né, continuação, na verdade, né, da missão com o Marcos, é colete o dinheiro do mercador em Sami. Sami deve ser esse vilarejo que a gente tá chegando. Ah, tem um baú ali, provavelmente algum tesouro dos bão. Vamos dar uma espiada. Sami, o Reis vai estar na sua chapa. Aqui, ó. Roubar? Sinta Ateniense, nível 4. Que legal. Eu não entendi o roubar. Não é coletar, mas é roubar. Legal, faz sentido, né? Ó o maluco aqui. Olá, Lurice. O negócio parece bem. Diga o Marcos de vir aqui mesmo, se ele quer o seu dinheiro. Não, mas eu estou aqui agora. Olha, eu estava um pouco tarde pagando, agora o Marcos diz que eu o doubo por causa do interesse. Eu não tenho para pagar. Então você não deveria ter pego, ou tem razão, o dobro é demais. Bom, pedir o dobro é sacanagem, né, velho? Então vamos escolher aí a segunda opção. Tem razão, o dobro é demais. O que é que eu falei Marcos? Você conhece ele, ele é extremo. Se você pagar ele, isso vai acabar com. Você disse Marcos, eu já pagarei o suficiente. Eu não vou para um mercador, ou para alguém que eu vou pagar dinheiro para os ciclopes. Os ciclopes? Isso é como ele comprou o seu vinho? Olha, eu sei que você seria morto sem Marcos. O que com ele te levar de rua como criança. Eu fiz, mas você sabe o que ele está fazendo, é louco. Eu não vou embora sem as drachmas, vou te deixar em paz, não. Vou querer o dinheiro, mano. É justo, tá ligado? Emprestou, tem que pagar. Malaca. Mas ainda, isso não muda o drachmas que você ganhou. Fique-se, uma vez que o ciclopes te abra, vocês ambos serão mortos. E aí? E aí, cara? Ah, eu posso matar o Duris ou posso quebrar as coisas dele, então vamos tentar fazer as coisas de paz, tá ligado? Vamos quebrar as coisas dele para não dar ruim. Beleza, volte até Marcos. Tem um negócio aqui que está me encucando, mano. Esses pontinhos vermelhos são drachmas. Galera, eu quero testar um negócio aqui. Vamos ver se... Ah, funciona, velho! Mano, funciona! Você pode interagir, né? Atacar qualquer NPC da cidade. Que nem no Assassin's Creed 1, né? O primeiro lá... Tá, pega! Mano, eles revidam! Cara, que massa! A moeda veio atrás de mim, velho! Nossa, legal! Curti muito! Curti muito isso! E isso não fazia no Assassin's Creed 1, não. Você conseguia, né? Matar os NPCs. Você até era prejudicado por isso. Mas pelo jeito aqui, cara... Você pode matá-los. Eles têm life, tá ligado? Eles têm vida e podem lutar contra você. Show! De verdade! Essa, entre aspas, liberdade, né? Que o jogo está dando... É maior do que qualquer outro Assassin's Creed que eu joguei até agora. Legal! Já curti bastante. Ó, tá vendo? Eu posso chegar perto do cara... Deixa eu dar uma olhada nisso aqui primeiro. quadro de mensagens. Trabalho mercenário... Tá. Aqui, galera, eu acho que é aqueles quadros onde você pega missões, né? Secundárias. É isso mesmo, olha lá. Nova missão. Então, vocês viram na hora que eu aproximei do soldadinho ali? É legal, cara. Eu tenho a opção de lutar com ele. Muito legal isso. E aí, eu acho que... Esse Ciclope aí deve ser o líder desses bandidos mercenários, né? É impossível? É impossível, podemos tentar. O Ciclope! Ciclope! É o Marcos? É ele sim. Ciclope! Ah, então ele cuidou dela, cara, desde pequenininha. Ciclope! O Ciclope já tem um plano de lidar com esses bandidos. Ué? Ahn? Melhor escolher o tipo, o quê? Ahn? 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 Espartano e tal. Aquela coisa arada toda. Cada vez que a gente aumenta o nosso nível conseguimos aí um ponto de habilidade, velho. Então a gente pode vir aqui e gastar. E tem habilidade pra caramba. Combate e assassinato em stealth, pelo jeito, né? E tem mais um ali do lado. Caça. Legal, cara. Legal. Esse aqui deve ser... Esse aqui é legal. Bom, vamos pegar o tradicional, né? Chute de esparda. Esparda. O chute de esparta, mano. Caramba. Beleza, beleza. Esse aqui muitas habilidades são intensificadas e tal. Beleza. Então a gente tem que aumentar a adrenalina. E quando aumenta a adrenalina a gente pode usar. E aqui também eu posso escolher o lugar onde eu quero usar como atalho. Vocês viram ali? Eu coloquei no botão X. Mas eu vou mudar. Então eu vou remover. Como é que eu faço, cara? Como é que eu faço pra pôr de novo? É... É triângulo. E agora eu vou apertar o bolinha. Então eu quero que o círculo, né? O bolinha seja aí. Quando eu apertar o L1 eu apertando o bolinha com adrenalina ela deu o chute de esparta. Esparta. Beleza. Liberou novas missões. Vamos falar com a velinha de novo. Eu vou deter. É verdade. É verdade. Eu vou fixar o problema de círculo. Finalmente! Marco seguro é sorte que ele te pegou como escapacita. Você tem ideia de onde esses bandidos estão? Eu não sou um traqueiro, eu sou um barco. Eles estão na montanha de algum lugar, que eu sei. Eu sei. Eu vou chegar perto dos lumbar cams. Tem muitas árvores. Por que você precisa esse tipo de bão? Eu estou trabalhando com um novo tipo de bão. É mais flexível, então é mais longo, e pode atirar a maior range. Só um muito especial tipo de bão que cresce em cima em montanhas vai fazer. Eu vou cuidar dos bandidos. Tenha certeza que você faz. E fique rápido sobre isso. Oxi! Opa, peraí, mano. Não, o seu moço não vai ter o trabalho feito mais rápido. Eu vou matar os bandidos e pegar o seu pedaço. Eu sei que você vai. Precisa o seu tempo em encontrar eles. Eu confio em você. Aham, é bom mesmo. Eu fiz algo para você, agora você faz algo para mim. Pegue o meu pedaço! Galera, um detalhe, né, que é importante comentar aqui. Vocês estão vendo que durante a gameplay, né, a Cassandra está sendo chamada de Místius, né, Místius, algo assim. Bom, o que seria isso? Aqui no game, galera, Místius eram pessoas com habilidades, né, habilidades especiais e que por serem boas em algo, elas eram contratadas para resolver assuntos relacionados a essas habilidades. Então, no caso aqui, né, a Cassandra, ela é boa em brigar, em resolver problemas, tal, em assassinar, tal. Então, os outros a alugam, né, para isso. Em resumo, Místius, aparentemente, pelo que deu a entender, são pessoas de aluguel, né, caçadores, mercenários de aluguel. E é isso que a nossa protagonista é. Aqui eu estou colocando um torso novo, galera, que como a gente já recebeu, né, não custa nada já ir usando para melhorar o equipamento do personagem. Então, beleza, vamos lá. Encontre e investigue as emboscadas. Bom, aquela mulher ali, ela fabrica arcos, pelo que eu entendi, ela fabrica arcos e ela estava aí fabricando um arco muito específico que vai servir aí para lucrar muito futuramente. Só que ela foi roubada e o Marcos, como amigo, eu acho, nos colocou no meio do rolo aí para ajudar a essa senhora. Vamos tentar recuperar a madeira, tal. Provavelmente, vamos até ganhar um arco dessa mulher futuramente no game, pelo jeito. Agora ficou mais prático pegar esses bichos. Cortar o atalho, né, mano? Cortar não, pegar um atalho. Beleza. Beleza. Bom, aqui a gente vai ter que investigar, eu acho. Igual nós fazíamos no Orange's, né, só que no Orange's o Bayek, ele soltava tipo uma onda. Ah lá, não, já saímos do alcance. Ele soltava, né, tipo uma onda que fazia-nos, né, ver aí as coisas ao redor. E o que a gente precisava caçar ficava em evidência. aqui eu tô apertando, não tá funcionando não. Provavelmente não tem, a gente tem que achar na raça. Vamos ver se com o Icarus funciona. Ih, maluco, olha o cara lá. O que ele tá, os punhos, não sei das quantas. a gente tá no nível 2, então não vamos pra lá não, que ele tá no 5. Quando a gente chegar pelo menos no 4, a gente vai lá. Ó, já saímos da área de novo, tá vendo a setinha ali apontando pra voltar? Caramba, velho. E aí? Cara, tem que caçar na raça. Legal, legal, de certa forma, ali, ó. De certa forma, é interessante. Opa, saímos. A setinha ali. Ali, ó. Ih, o cara morreu. Ih, Isso deve ser o campo de bandidos que eu estou procurando. Chegar bem na maciota, tá ligado? Pra... Oxi. Oxi. Eita, pega. É um cachorro. Um lobo. Caraca, eu cheguei quietinho, mano. O que eu estou fazendo? Beleza. Caramba, olha o tamanho do lobo, é gigante. Espero que não tenha mais, né? Beleza, pegar o Icarus pra dar uma olhada. Caramba, tem nego pra danar. Ó, e tá apontando... Tesouro? Será que é tesouro? Ó, pegamos um capitão, líder, né? Aqui, tesouro, e... Outro tesouro. Beleza. Já vamos... Já vamos fazendo o nosso limpa-mapa, meu, pra depois não ter que ficar que nem no Origins pra conseguir o troféu. E nós já vimos que tem um troféu de limpa-mapa, limpa-mapa, né? Aqui. Já viram ali também que não dá pra matar esse cara com uma flechada só, então, pra ele não chamar... Aí, ó, pra não chamar atenção, melhor a gente ir lá e assassinar de perto. Partiu buscar o tesouro. Cara, olha a água, que linda. Oxi, o cara me ouviu. Putz, um cachorro, mano. Cara, isso é legal, isso é novo também. No Origins não tinha cachorro, não. Beleza. Ficar aqui na maciota. Boa. Sai, cachorro. Beleza. Ixi, já viram a gente, então vamos lá. Agora não tem jeito. cara, fazer... Ai, caramba. Aí, ó. Tem que virar pra fazer o contra-ataque. É bem mais real que tipo o Homem-Aranha ou no Batman Arkham, por exemplo. Que é só você apertar que ele já faz o contra-ataque sozinho. Aqui não. aqui você tem que virar de frente pro cara. Caramba. Pra fazer o contra-ataque. Aí. Ó, ganhamos aí alguma coisa bacana. Braceletes, eu acho, né? Fazer a limpa. Sobrou um? Sobrou um, cara. Vai lutar? Acho que nem é guerreiro, nem deve ser bandido. Tesouro, tesouro. Ó. Outras luvas, mais legais. É saquear tudo, tá ligado? Lavanda. Bom. Agora, o que é isso, cara? Ah, mano. Mais um. Ele tá no mesmo nível que eu, tá ligado? Nível dois. Sai. Totó. Vaza daí. Show. É, volte até Drusilla. Mas antes, deixa eu pegar essa luva nova, bracelete, sei lá, que a gente pegou aqui. Luvas de mercenário, nível seis. Ah, cara. Olha ali. É o original da capa também. Legal, legal. Beleza, acho que não pegamos mais nada, né? Bom, bora lá. Agora, voltar pra mulher lá. Ah, é o assistente Marcos, trazendo-me a árvore que eu preciso, eu espero. Assistente? não. Não acho que não. Eu... Eu... Eu pensava o músculo Marcos. Como estupido de mim. Isso vai te cair até o resto do mundo chegar na cidade. Por de Deus! Você certeza? Você trabalha com Marcos? Ele nunca me enviou um promissão. Incrível. Eu posso trabalhar com ele, mas somos nada. Beleza, hein? Missão concluída. Seguindo em frente o nome da missão, beleza? E chegamos a nível 3. Legal, cara, legal. Galera, e um detalhe, uma coisa aqui que... Obviamente que eu iria testar, né? Pra ver rapidinho, é o quê? Claro, mano, o modo foto. Nós temos um modo foto, inclusive. É tão bom quanto o do Origins, né? Saca só. Aqui vamos dar uma brincada. Se apertando aí o L3 e o R3, ele ativa o modo fotográfico. E aí, velho, vocês estão ligados? É só brincar, apontar. Apertando depois, já no modo foto, você apertando o L3, né? Você consegue mexer na profundidade de campo, que é o que define uma foto profissional ou não. É o que eu mais gosto de fazer. Mas, claro, eu vou passar depois um pente fino no modo foto, mostrando, explicando, né? E vamos conhecer melhor. Mas aqui, só pra ter uma ideia mesmo, é legal e funciona fluidamente, cara. Bom, galera, é isso aí. Esse é o nosso primeiro gameplay. E já deu pra perceber que o game é absurdamente gigante. Você percebe que um jogo, né? Tem muito conteúdo quando você fica aqui há uma hora jogando, que é o tempo que a gente tá, acredito, né? E não fizemos praticamente nada. Cara, a gente não fez nada. Jogamos uma hora e não fizemos quase nada. Isso é muito legal e é o que eu mais amei no Origins e, pelo jeito, no Odyssey vai seguir da mesma maneira. Galera, dê sua opinião. Quero saber se vocês já estão jogando, se já passaram dessa parte, se não estão jogando, se não tem interesse em comprar, se tem, enfim. Vamos conversar. Não esqueça de deixar seu like aqui e interagir nos comentários. Vamos lá trocar uma ideia. Lembrando também que temos um grupo no WhatsApp, né? Um grupo oficial do canal. E todos vocês estão convidados a chegar lá pra gente trocar aquela ideia, aquele papo cabeça, né? Que vale muito a pena. Eu gosto pra danar. Galera, brigadão por acompanhar o vídeo até aqui. Se você acompanhou até aqui, é porque você prestigia o canal e é porque você gosta de Assassin's Creed. Brigadão, logo traremos mais informações, vídeos de dicas, armaduras, curiosidades, live. Cara, vai ter muito conteúdo desse jogo no canal. Como eu disse, eu acredito que teremos aí dois anos, cara, de conteúdo robusto do game pra postar. E eu espero nesses dois anos, um ano e meio que seja, a sua companhia, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí